É tão bom saber que foi Deus quem me criou Ele me fez para o Seu louvor E tudo que existia em mim Eu consagrarei ao Senhor É tão bom saber que foi Deus quem me criou Ele me fez para o Seu louvor E tudo que existia em mim Eu consagrarei ao Senhor Adorarei ao Senhor Eu pulo bem alto Uso minhas mãos e pés Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Eu pulo bem alto Com minha voz eu vou cantar Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Todas as partes do meu corpo eu sei Foram preparadas por Suas mãos Na barriga da minha mãe Foi Deus quem me formou Todas as partes do meu corpo eu sei Foram preparadas por Suas mãos Na barriga da minha mãe Foi Deus quem me formou Adorarei ao Senhor Eu pulo bem alto Eu pulo bem alto Puso minhas mãos e pés Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Eu pulo bem alto Com minha voz eu vou cantar Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Com todo o meu ser adorarei ao Senhor Pés, mãos, cabeça e ombros Joelhos, olhos, boca e orelhas Nariz, língua, barriga e coxas Costas, pescoço, peito e bumbum Umbito, testa e cotovelos Cabelo, unhas, todos os dedos Calcanha, presos e tonozelos Sobrancelhas, queixo e bochechas E tudo dentro de mim existe Para adorar ao Senhor Eu pulo bem alto Puso minhas mãos e pés Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Eu grito bem alto Com minha voz eu vou cantar Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Olha pessoal Se a gente esqueceu de falar Alguma parte do nosso corpo Não tem problema não O importante é lembrar Que tudo em nós existe Para adorar ao Senhor Pés, mãos, cabeça e ombros Joelhos, olhos, boca e orelhas Nariz, língua, barriga e coxas Costas, pescoço, peito e bumbum Um pingo, testa e cotovelos Cabelo, unhas, todos os dedos Calcanha, presos e tonozelos Sobrancelhas, queixo e bochechas Pés, mãos, cabeça e ombros Joelhos, olhos, boca e orelhas Nariz, língua, barriga e coxas Costas, pescoço, peito e bumbum Um pingo, testa e cotovelos Cabelo, unhas, todos os dedos Calcanha, presos e tonozelos Sobrancelhas, queixo e bochechas E tudo dentro de mim existe Para adorar ao Senhor Calma gente, calma! Eu subo bem alto Uso minhas mãos e pés Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Eu subo bem alto Com minha voz eu vou cantar Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Ei Ana, e quando a gente crescer Vamos poder continuar cantando Dançando E pulando na presença do Senhor? Claro! Quer ver só uma coisa? Quantos adultos temos aqui hoje, hein? Bem, só pra você entender melhor Que desde pequenos até bem velhinhos O Senhor nos fez para o seu louvor Vou chamar alguns aqui na frente Vovô e vovó Vocês continuam adorando ao Senhor? Claro, minha filha! Imagina! Eu subo bem alto Com minhas mãos e pés Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Eu grito bem alto Com minha voz eu vou cantar Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor E o papai e a mamãe? Claro, com toda a nossa família Posso cantar também, papai? Com a filha Eu pulo bem alto Uso minhas mãos e pés Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Eu grito bem alto Eu grito bem alto Com minha voz eu vou cantar Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor E o pastor? Eu vou ser o primeiro a dar o exemplo em minha igreja Eu pulo bem alto Eu uso minhas mãos e pés Para adorar ao Senhor Aleluia! Para adorar ao Senhor Eu grito bem alto Jesus Com minha voz eu vou cantar Para adorar ao Senhor Glória a Deus Para adorar ao Senhor E os adolescentes? É, dizem que eu sou um rebelde Mas isso é mentira do capeta, morô? Eu não sou um aborrecente Eu sou um crente cheio do Espírito Santo Falei? Uh! Eu pulo bem alto Uso minhas mãos e pés Para adorar ao Senhor Uh! Para adorar ao Senhor Eu grito bem alto Com minha voz eu vou cantar Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Eu sou um crente cheio do Espírito Santo Eu grito bem alto Uso minhas mãos e pés Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Eu grito bem alto Com minha voz eu vou cantar Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Eu grito bem alto Amém Amém